Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras e hoje vamos fazer um vídeo sobre compras um bocadinho diferente do costume. Normalmente eu mantenho estritamente na maquilhagem, beleza, skincare, etc. E perguntando-nos há uns tempos se vocês gostariam de ver, de vez em quando, também por variar e para fazer uma coisa assim, diferente no canal, vá. Se vocês gostariam de ver fashion hauls, tipo compras de moda, fashion, algumas roupas e também falar de algumas lojas online que eu gosto bastante, a maior parte de vocês disseram que sim e eu devo desde já dizer antes de começar o vídeo que isto é uma coisa que vai acontecer de vez em quando porque eu não sou uma pessoa minimamente confiável em relação à moda, nem acho que deva ser sequer minimamente um exemplo, ok? Eu simplesmente vou-vos mostrar aqui algumas das coisas que eu comprei e vou-vos aconselhar coisas que eu comprei que acho boas e basicamente é isso, basicamente sou eu a mostrar-vos a vocês os meus amigos o que é que eu comprei e o que é que eu gostei e algumas coisas que eu ando a gostar e algumas recomendações de uma pessoa muito normal a comprar roupa em lojas online. E por isso, o vídeo de hoje é isso, vamos começar. Ora, eu recebi uma embalagem da ASUS e mandei-vi quatro coisinhas. Eu devo desde já dizer, a ASUS é o ASUS, ou ASUS, whatever, às vezes chamam ASUS, outras vezes ASUS. A ASUS é um daqueles sites que tem que saber usar porque as coisas são um bocado caras, mas é como eu digo, as coisas da ASUS são coisas que vêm sempre, ou quase sempre, com extrema qualidade. Eu consigo justificar e é a loja online onde eu compro mais roupa, aliás, 80% do meu armário de roupa é ASUS porque as coisas realmente são se calhar um bocadinho mais puxadas, se bem que eu guardo tudo no meu Saved Items e quando está em sales é que compro, mas isto é já um truque que eu vos dou, ponham tudo no Saved Items e depois comprem o dinheiro em sales. As coisas realmente são um bocadinho mais caras, mas a qualidade é palpável mesmo. E portanto eu gosto muito da ASUS por causa disso, porque eu sinto que estou a gastar dinheiro, se calhar um bocadinho mais do que eu queria, mas são coisas que me vão durar bastante tempo. A primeira coisa que eu tenho da ASUS foi uma coisinha da Skinny Deep, que vem assim nesta caixa de asus e é da marca Skinny Deep, que é uma marca que eu adoro. E é basicamente um pompom, não tem nada a ver com Fashion Haul, mas pronto, há aqui coisas michelâneas que vão aparecendo. Comprei este pompom, que é tipo a coisa mais linda de sempre, isto é para pôr na minha chave do carro. Eu neste momento tenho um pompom normal, castanho, e vi este pompom e não consegui resistir. Embora eu adoro o meu pompom castanho, que foi uma preta de uma amiga minha, eu vi este rose gold com pequenas lentejolas, rosa e com aralhas de gato, e eu pensei, oh my god, isto é a minha cara. Yeah! Ora, depois temos dois pares de calças. Eu adoro as calças da ASUS, especificamente as da marca branca deles. A marca branca da ASUS, mesmo a ASOS Brand, é incrível. Em termos de qualidade, é mais barata do que a maior parte das marcas que eles têm, mas é muito boa. E eu gosto muito de um modelo específico, que é ASUS Lisbon. Por acaso chama-se Lisbon, Lisboa. Gosto das Lisbon mid-rise, portanto, meia cintura. Portanto, não é cintura subida, nem cintura descida, é meio termo. Comprei umas pretas, porque as minhas calças pretas já estavam super gastas, e eu já tenho umas destas mid-rise em cinzento, e adoro-as, e portanto decidi também comprar em preto. E pronto. Eu vou deixar pequenos cutaways de mim a vestir, mas pronto, basicamente é em preto, normal. E são fabulosas, ótimas. O tecido é fabuloso, são super... Stretchy? Como é que se diz stretchy? Não sei. E comprei outras também, também Lisbon. E estas eu acho que vou mandar para trás e vou mandar... Eu gosto muito delas. Não, mentira, estas não são Lisbon. Estas são sculpt. Mas pronto, também são boas. São as minhas primeiras sculpt, e é por isso que eu vou mandar para trás para trocar também. Estas são sculpt, e estavam também em saldo. Estas são no tom washed black, se não estou em erro. E eu gosto imenso do modelo, só que elas estão um bocado grandes aqui nesta zona. Estão a ver esta zona, entre as pernas. Isto aqui está gigante. E portanto, eu se calhar vou mandar vir um tamanho de uma perna um bocadinho mais pequena. Eu tenho 1,70m, e portanto, normalmente o meu tamanho de perna é o 32, perna comprimento. E eu se calhar vou mandar vir o 30, porque neste modelo sculpt, isto é gigante. E eu fico, tipo, com isto extra. Parece que tem, tipo, calças de cintura descida e não tem. Portanto, estas são washed black. É, tipo, quase um cinzento escuro. Tem, assim, umas ligeiras tiras washed out, mas é uma coisa muito ligeira. Gosto imenso, gostei imenso do modelo. São super confortáveis. Gostei muito deste modelo ASOS sculpt, porque elas são mesmo... Parece um legging, de tão confortável que é. E adapta-se muito bem ao corpo e moda o corpo, para fazer o corpo mais bonito e tal. Só que, realmente, a perna deste, como elas se calhar são de cintura tão subida, a perna tem que ser mais curta para mim. Por fim, também na ASOS, entretanto, já tirei do sequinho, porque eu já usei isto. Mandei vir uma bandelete que estava a um preço inacreditável. Como quase tudo que eu me vi de ASOS, saltos. São uma bandelete, tipo, em zig-zag dourada. Não sei se dá para ver muito bem. E hoje é super giro. E estava, tipo, a 4€, ou o que é que foi. E eu tenho muito poucas bandeletes e, como é óbvio, dá sempre jeito. Ora, na seguida, temos Romwe e Shein, que são duas lojas que têm artigos, às vezes, repetidos e tudo, muito semelhantes. São artigos que eu acho que... Eu acho que estas lojas, não é como, por exemplo, a ASOS, que eu sei que as coisas são mais caras, mas vêm sempre com imensa qualidade. Eu gosto da Romwe e da Shein para peças momentâneas. Porque as peças são todas muito baratas. E, às vezes, a qualidade é ótima, outras vezes a qualidade não é ótima. Eu tenho tido sorte, ainda não apanhei muito dos produtos que não fossem de boa qualidade. No entanto, para o que eles pagam, eu, normalmente, as coisas que compro, tipo Shein e Romwe, são artigos que eu sei que, pronto, não quero investir muito. E eles têm coisas super giras. Tenho 4 coisas da Romwe. A primeira vocês já viram num vídeo, porque eu já usei esta que me soube num vídeo, que é tipo uma suete mega normal, preta, que diz More issues than Vogue. Tipo, love. Depois, também da Romwe, mandei vir uma. Esta já também mandei vir quando mandei vir o suete, porque ainda estava frio na altura, agora já está a ficar mais calor. Esta também já usei num vídeo. Foi uma camisola de malha, assim, cor de rosa. Esta tem tipo um trançado e é muito bonito. Este tom, tipo, é tipo rosa blush e é super gira. Super quentinha. É assim, não é do mais grosso que há, mas dá para usarem só, por exemplo, com o coutinho e não ter mais nada por baixo. Ela não é assim tão transparente ou os buracos não são assim tão grandes. É quentinha e a cor é linda. E quando eu a uso, muitas vezes as pessoas perguntam que camisola é que é ou de onde é que é por causa da cor. Depois também encomendei um kimono simples preto. Vocês, não sei se já repararam, mas se repararam. E principalmente se me seguem no Instagram, vocês devem ter percebido. Eu sou a rapariga dos kimonos. Eu tenho mil e quinhentos kimonos, mas de verão. Eu não tenho, tipo, nada assim de inverno. Por acaso, é uma coisa que eu gostava de ter. Mas kimonos assim levezinhos, de verão, tenho tipo mil. Com todos os padrões e mais alguns. E mandei vir um simples preto. Por cima de um top ou por cima de uma t-shirt ou o que for. E o tecido é awesome. É muito, muito bom. E é super longo e super flow. E gosto muito. É tipo chifão. Não é chifão ao certo, mas é tipo o género. E por fim, da roaming, quando é mais uma suete. Esta é assim mais crazy. É azul e vermelha. E é com capuz. E basicamente é assim. É tipo color block. Entre tipo vermelho e azul e com bolsos. E é super quentinha. Super gira. Também para o tempo mais frio. E parece que tem tipo aquele forro, tipo de algodão por dentro. O que faz com que seja super quentinha. Ora, da Shein, mandei vir. Já mandei vir mais recentemente. Por isso é que há uma t-shirt. Mandei vir também, não porque está frio. Mas porque eu achei mega amorosa. E mega a minha cara. Mandei vir esta camisola para o inverno. Estava um bocado com medo que fosse ser daquelas em que o pelo se solta todo. Mas também é assim. Eu pensei, pá. Pouco se paga na Shein. Se for uma pescaria também não vou perder muito dinheiro. Porque as coisas realmente são muito baratas. Tive sorte porque esta é ótima. Adoro-a. Adoro-a. É assim, basicamente. É tão querida. É tão querida. Basicamente é tipo uma bola de pelo cor-de-rosa. Uma bola de pelo cor-de-rosa. Isto é a coisa mais macia que existe nesta vida. É para eu no inverno estar... Eu adoro inverno. Nota-se. Não se nota. É para eu no inverno estar tipo cozy, quentinha e com pedinho cor-de-rosa. Esta aqui era tamanho único. Eu estava com um cabimento. Normalmente os tamanhos únicos para mim não me dão. Primeiro eu não sou magra. E segundo eu tenho 1,70m. Que não é assim tanto. Mas muitas das vezes para os tamanhos únicos 1,70m significa que me vai ficar pelo umbigo. Não é o caso desta. Esta por acaso fica-me bem e é tamanho único. Portanto é um tamanho único que eu considero até bastante grande. Gostava que fosse um bocadinho mais longa porque eu gosto de coisas meio baggy. E gosto deste tipo de coisas no inverno como por exemplo legging. Já no meu sentido de estilo é tipo mau. Mas pronto. É um ótimo tamanho. Apesar de ser tamanho único é um ótimo tamanho para referência. Eu costumo ser um M. E tenho 1,70m. E esta ficou tranquilamente bem. Por fim da Shein eu não consegui resistir a esta t-shirt. A minha fruta favorita é melancia. Eu sou obcecada com melancias. Tudo o que tenho a melancia é I love. E eu vi esta t-shirt. Havia em várias cores. Mas para mim tinha que ser esta. Isto é a minha cara. E as minhas amigas que me conhecem pessoalmente vá com quem costumam estar comigo. Dizem realmente que isto é a minha cara. Porque é mesmo a minha cara. Agora vamos passar para a Zara e a Primark. Eu na Primark acabo sempre por ter um bocadinho mais de produtos. Porque é barato. A Rom e a Shein também são baratas. Mas a Primark está ao meu acesso. E portanto eu posso ir lá várias vezes. E acontecem graves coisas várias vezes. Na Zara eu só comprei uma coisa. E já agora mostro já. Que é uma coisa. É provavelmente a coisa mais cara de todas estas coisas. Excepto as calças da ASUS. Mas eu apanhei em saltos. É uma mala. Eu tenho um bocado de pancada com as malas. Ok? E as da Zara são as das que eu mais gosto. Eu apaixonei-me por esta mala. E achei mesmo que era a minha cara. E vem aí o verão. E era... Já não comprava-me uma mala para ir desde o final do verão do ano passado. Portanto eu achei que estava na hora de eu-me oferecer uma mala nova a mim própria. Porque há quase um ano que eu não compro uma mala. E estou sempre a variar de malas. Anyways. Isto tudo eu vou tentar justificar o preço. Não é assim tão caro. Ela era 50€ e eu consegui comprá-la por 30€. Which is very good. É esta mala. E eu não fui uma compra depositada. Eu via na loja e apaixonei-me. E quando as coisas acontecem assim... It's meant to be. É esta. E eu sei que vai haver... Vão ver pessoas que não vão gostar. Vão dizer que isto é muito a flair. Mas isto é tão a minha cara. E quando eu abro a mala para a comprar... Então não é que eu me apercebo... Aliás, eu já tirei. Mas eu devia ter respeito como eu fiz. Porque o que é que eu fiz? Eu abri a mala. E de dentro da mala saiu-me isto. Que é algo que me fez ficar estérica. Porque eu tenho então duas malas numa só. Porque pelo que parece... Isto é outra aba para eu poder substituir. Aqui atrás há um fecho. Ok. E eu posso tirar o fecho e trocar. E pôr outra tipo de aba. E fico ou assim com a mala. Ou assim. Estou tão cheat-ex com isto. Isto é awesome. Isto é awesome. Isto fez com que o meu dinheiro valesse um bocadinho mais. Parece-me a mim. Ou pelo menos foi a justificação que eu me dei a mim própria. Acho que isto é awesome. Eu poder trocar para não me estar sempre a fartar. E... I love it. I love it. Lá está. A mala era 50 euros. É o preço que está aqui por baixo. E eu comprei a 29,99 que foi 30. Pronto. Não sei se ela está assim a todo lado. Mas eu quando a comprei ela já estava a 30. Portanto... Very good. Very good. E por fim, temos a nossa Primark. Primeiro quero mostrar a melhor compra. A melhor compra. Sério. Eu até me levanto. Isto é claramente a compra de alguém que adora o inverno. Eu encontrei isto a 6 euros. 6 euros. Está danificado, obviamente, para ser tão barato. Porque isto era 20 euros. Se era o que estava no talão. Ou na etiqueta, digo. Já usei, obviamente. Isto está danificado no bolso. Tem o bolso assim, ok? Assim. Mas eu não quero nem saber. Porque isto é a coisa mais quente. Polar. Querida. Quente. Desta vida. É quase como se fosse. Tipo, um robe barra vestido. Porque não tem abertura. É tipo um vestido. Polar. Cinzento. Com bolsos. Para eu poder pôr o telefone. Lá está. Custou 6 euros. Porque este bolso está assim bem marado. Mas isto pode-se dar aqui um ponto. Eu não sei cozer. Mas alguém há de dar um ponto por mim, eventualmente. Tem estas bolinhas. E... Tem um capuz com uma coruja. Sério. Isto foi feito para mim. Isto foi das melhores compras que eu fiz. Ever. Cada vez que eu vejo alguma coisa do Harry Potter que eu não tenha na Primark eu compro. Mesmo que não precise. É o meu único descontrolo. Sério. É mesmo um descontrolo. O que é que aconteceu? Vi meias do Harry Potter. Eu já tenho várias, ok? Tenho meias a dizer Gryffindor, Flappard, 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 Flappard. Tenho todas as meias e mais algumas. Entretanto, vi estas meias que eu não tinha que são dos Fantastic Beasts and Where to Find Them. E eram de 3,50€ e portanto comprei até em 3 meias. Tenho umas azuis, tenho umas bordô barra roxa e umas brancas. Mas pronto, não sou de nada especial mas são do Harry Potter e se basta-me para mim. Eu sei, é um bocado doentio. E claro, porque eu não tenho pijamas suficientes, encontrei também um pijama do Harry Potter de verão. E na verdade, esta até é uma compra que se pode justificar porque o pijamas de verão do Harry Potter tem poucos. Tem quentes polares, tem meia estação com t-shirt mas com calção não tem. E portanto, encontrei este com calção que eu não tinha e comprei. Só vi que ele tinha calção quando cheguei a casa. Mas pronto, fiquei muito contente. Comprei no M, como sempre, e até a parte de cima e diz I solemnly swear that I'm up to no good. Que é tipo... I can't. Quem vê Harry Potter ou quem gosta de Harry Potter sabe que esta é tipo a frase. A frase. E depois os calções, são tipo assim, muito simples. E aqui está o M. E pronto. Mais um pijama do Harry Potter. Qualquer dia eu estou a dormir em cima dos meus pijamas do Harry Potter. Mas pronto. Por fim. Também ainda na Primark. Harry Potter mais uma vez. Perdi um bocado a cabeça. Eu nunca comprei conjuntos de cama da Primark. Eu sou um bocado piqui nos meus conjuntos de cama. Tipo roupa de cama. Mas lá está. Harry Potter é uma daquelas coisas que eu não consigo controlar. E eu vi isto. Um conjunto de cama. Minha cama é de casal. Um conjunto de cama do Harry Potter. E não só é do Harry Potter como é do Marauder's Map. Diz Marauder's Map. Miss Chief Manage. Tem o nome deles todos. E tem tipo bocados do Marauder's Map. E foram 22 euros. Mas é Harry Potter. E teve que ser. E pronto. Eu queria partilhar convosco só para não me sentir sozinha. Por favor. Fãs do Harry Potter. Juntem-se em mim na loucura. Espero sinceramente que isto seja um bom tecido para cama. Eu gosto que as coisas de cama sejam bastante macias e confortáveis. Por acaso não me parece ser o mais macio que há. Mas é o Harry Potter. Portanto eu consigo superar tudo. E pronto. É isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu gostei. Gostei. Nunca tinha feito nada assim de roupa. Tenho tipo o chão cheio de sacos e de talões. Acabei por não desprezer os preços de quase nada. Mas eu vou deixar os links para tudo o que eu conseguir. Ok. Excepto de Primark. Eu vou deixar os links para tudo o que eu conseguir na descrição em baixo. E devo dizer que gostei de todos os itens. Vou manter todos. Excepto aquelas calças da Asus. As de Sculpt. Vou mandar para trás e vou mandar vir o tamanho de perna. 30 em vez de 32. Porque estão um bocado compridas. De resto gostei de tudo. E gostei muito de fazer este tipo de vídeo. Foi uma coisa assim um bocadinho diferente. Estou-me a sentir um bocado refrescada por fazer assim algo também diferente. Não é tipo para fazer isto a toda hora obviamente. Mas o Assim No All acho cheio. Estou a partilhar assim coisas que gosto e dar sugestões de coisas boas e marcas boas. Que eu acho aos meus amigos aí desse lado. Espero que vocês tenham gostado. E que se tenham divertido um bocadinho. Peço desculpa se o vídeo foi muito longo. E que pode ter sido um bocado longo. E se quiserem que eu faça mais vídeos destes. Não é para já obviamente porque a pessoa não é rica. Mas se quiserem que eu faça mais vídeos destes. E se gostaram assim deste vídeo mais diferente. Digam-me nos comentários aí em baixo. Que eu gostei muito de gravar este vídeo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.